É que é um conjunto de pessoas que está vindo aqui e eu tenho certeza que vai ter um conjunto de processo contra essas pessoas. Porque as pessoas vêm para aqui e dizem, eu ouvi dizer, eu acho, eu não participei, mas acho que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí eu quero saber se essa comissão ou esses deputados bolsonaristas vai colocar advogado para defender essas pessoas. Porque muitas delas não têm condições econômicas de ter uma estrutura de advogado para poder defender. Hoje, ou ontem, ou amanhã, muitos de vocês batem palmas, elogiam as pessoas. Mas quem é que vai defender essas pessoas pelos seus crimes que estão cometendo aqui? Na comissão. Tenho certeza que esses deputados não vão defender essas pessoas. E essas pessoas vão ficar na rua da amargura, sem defesa. Essa é uma grande realidade. Música Legenda Adriana Zanotto